Eu vou começar a treinar ele, entendeu? Se eu começo a preliminar, eu já vou para a média onda. Para mim, ele é um cavalo de média onda. Ó, faz um círculo ali em S. Passo. Na verdade, era uma serpentina, né? Falei errado, tudo bem. Bate agora para o lado esquerdo. Agora vem aqui, ó. Passo. Parta à direita. Passo. Um, dois.